O que é quecias muitas coisas são do pecado? Sempre que estás assistindo, portanto... Tem que surgar uma coisa ali, tudo é de fora? Surgar uma coisa, alguém! Por quebrar a gente lá? Eu cuido residente agora, eu cuido um mal pessoal sobre isso! Tem que ter acontecido aqui também, por isso era um homem de reprodução! Por queirar uma coisa상? O nome do outro? Per triangle, por isso é uma das coisas максимais. Ei, não com certeza, se unbedingtiramos com suas grandes mudanças... Derruba isso, vamos lá!